Tô eu aqui pensando, né? Como que inglês é muito importante na nossa vida. Hoje eu tinha uma reunião com uma americana e eu me viro inglês super bem e tal, só que eu não sou fluente assim. E aí nessa reunião a gente ia ter que usar muito o termo técnico, sabe? E aí eu fui fugir, porque eu tinha certeza que eu não ia conseguir passar a confiança e a credibilidade que eu precisava passar pra ela nessa reunião falando do jeito que eu falo hoje. E aí que a gente vê como que às vezes a gente fecha portas, que a gente demorou a vida pra poder construir se a gente não sabe falar o tal do inglês direito, né? Aí eu fui, corri pro Chico, meu amigo do skydive, que é professor de inglês, e agora a gente vai pegar firme aí pra que isso nunca mais aconteça.